Eu fico aqui pensando quantas oportunidades nós temos para fazer diferente, aquilo que muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer de forma diferente, precisamos mudar, precisamos aproveitar as oportunidades para mudança, para acertos, para decisões certas, para escolhas certas e esse episódio desse podcast Chá com Palavra é a sua hora, é o seu tempo, é o seu momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração de uma forma muito, mas muito especial. Então vem, agora vem o aceitar. Oh, é tempo de mudança, não existe outra saída para nós se não formos lançar realmente a nossa vida aos pés de Jesus e de verdade estarmos conectados com Ele nesse tempo. A Bíblia fala sobre isso, mas antes de falar a respeito de um versículo que eu queria compartilhar com você, eu quero cantar mais uma vez essa canção, porque talvez você esteja chegando agora e não tenha entendido muito bem, as coisas estão meio confusas para você, mas é tempo de mudança, mas é tempo de mudança, é tempo de viver novas experiências, você precisa provar daquilo que eu estou falando para você. Eu já experimentei, eu sei o quanto Jesus Cristo é maravilhoso e eu quero nessa oportunidade dizer para você que é tempo de mudar. Vem, ainda é tempo de mudar, não existe outra saída para você, uma nova vida Jesus Cristo quer te dar, então vem, vem, agora vem. Vem, o aceitar. Oh, eis-me aqui Senhor, diga para ele, eis-me aqui, rendido estou, rendido estou, vem Senhor, vem, eu estou aqui, comece a conduzir agora o seu coração até a presença de Jesus, Jesus, comece a conduzir agora a sua vida aos pés de Jesus e dizer para ele, Senhor, eu já não quero ser mais o mesmo. Oh, meu Deus, você pode ir, onde você está, ser levado a viver novas experiências com ele, é o teu tempo, é a tua hora, é a tua hora, cante comigo. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh Eis-me aqui Rendido estou Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Minha vida Minha vida Dou a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim O teu querer Sim Faz em mim o teu querer, Senhor A Bíblia fala que tem tempo pra tudo Tudo nesse mundo tem o seu tempo Cada coisa tem a sua ocasião Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de arrancar Não sou eu que estou dizendo não, viu gente Isso é a palavra de Deus em Eclesiastes Capítulo 3 Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de construir Há tempo de ficar triste Tempo de se alegrar Tempo de chorar E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar E tempo de afastar Há tempo de procurar E tempo de perder Tempo de economizar E tempo de desperdiçar Tempo de rasgar Tempo de remendar Tempo de ficar calado A palavra de Deus diz que muitas vezes a sabedoria É pra gente se calar, não é verdade? E também existe tempo de falar Há tempo de amar Tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Eu quero dizer pra você Que chegou o teu tempo Tempo de falar sim pra Jesus Tempo de reinar a paz Na sua casa No seu lar Na sua família Chegou o tempo de construir Chegou o tempo de reconstruir A sua história Chegou o tempo de reconstruir Aquilo que muitas vezes foi destruído Ao longo desse tempo Foi destruído dentro da sua casa Chegou o tempo Chegou o tempo de viver Grandes experiências com o Senhor Chegou o tempo de estar conectado com Ele Chegou o tempo de orar, gente Chegou o tempo de falar cada dia mais com Deus Deixar de estar mudo E começar a clamar por Ele Sabendo que Ele vai te ouvir Esse é o nosso Deus Então eu quero dizer pra você Que é tempo de mudanças Como nós começamos Ao início desse episódio Falando sobre mudanças É tempo de mudanças E a mudança começa agora Começa hoje na sua vida Que essas palavras Elas possam frutificar em você Que você possa viver essa verdade Que você possa encontrar tempo Aliás Tenha tempo Pra falar com o seu Deus Com o seu Pai E você vai ver grandes coisas acontecerem Tantas mudanças Chegarem na sua vida e na sua história Chegou um tempo novo pra você Que Deus te abençoe Compartilhe desse vídeo com Com todas as outras pessoas A quem você sentir no seu coração E chame todo mundo pra estar com a gente No Chá com Palavra Toda semana estamos aqui E esperamos por você Eu queria aproveitar também Nessa oportunidade E agradecer A todo o apoio A parceria da Unvox Que Deus abençoe A toda a equipe A essa empresa Estamos juntos aqui Deixando essa mensagem pra você Tá bom? Um beijo no seu coração Deus te abençoe E até o nosso próximo episódio Chá com Palavra Um beijo no seu coração